Jesus, em uma das suas andanças, ele resolve adentrar numa aldeia chamada Betânia. Nessa aldeia, ele adentra a casa de uma mulher chamada Marta. Ao adentrar essa casa, a irmã de Marta, chamada Maria, corre aos pés de Jesus. Ali ela se assenta e, nesse momento, Marta se incomoda com isso e pergunta a Jesus. Jesus, não te incomoda o fato da minha irmã estar sentada aos teus pés enquanto eu cuido de todas as coisas aqui da casa? E Jesus responde pra ela. Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, muitas coisas, muitas tarefas. Mas ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Uma coisa só é necessária. E essa não será tirada. Jesus nos garante que essa parte não nos será tirada. Essa é a melhor parte. Se assentar aos pés dele. E nós possamos, no dia de hoje, precisar de sentar aos pés de Jesus. Deixar com que ele fale do reino. Deixar com que ele fale sobre a nossa vida. E nos identifique a partir de quem ele é. A partir da identidade de Cristo. Que nós possamos assentar, simplesmente, e deixar Jesus falar aos pés. Deixar com que ele fale do reino. Deixar com que ele fale sobre o reino. Deixar com que ele fale sobre a seated. Deixar com que ele fale do reino. Cada medo se desfaz por inteiro Deixa a hora passar Deixa a luz apagar Uma coisa só é necessária Deixa a hora passar Deixa a luz apagar Uma coisa só é necessária Eu escolhi a melhor parte Eu escolhi estar aos seus pés Então me deixa entrar, me deixa morar Me deixa ficar aqui Eu escolhi a melhor parte Que não me será tirada Quero os seus pés Só quero os seus pés Eu escolhi a melhor parte Eu escolhi estar aos seus pés Então me deixa entrar, me deixa morar Me deixa ficar aqui Eu escolhi a melhor parte E não me será tirada Quero os seus pés Quero os seus pés Só quero os seus pés Te adorar é minha vida Vida em abundância Deixa eu beijar tuas feridas Enquanto você descansa Te adorar é minha vida Vida em abundância Deixa eu beijar tuas feridas Enquanto você descansar Te adorar é minha vida Te adorar é minha vida Vida em abundância Deixa eu beijar tuas feridas Enquanto você descansar Te adorar é minha vida Vida em abundância Deixa eu beijar tuas feridas Deixa eu beijar tuas feridas Enquanto você descansar Eu escolhi a melhor parte Eu escolhi estar aos seus pés Então me deixa entrar Me deixa morar Deixa ficar aqui Eu escolhi a melhor parte Que não me será tirada Quero os seus pés Só quero os seus pés Eu escolhi a melhor parte Eu escolhi estar aos seus pés Então me deixa entrar Me deixa morar Me deixa ficar aqui Me deixa morir Eu escolhi a melhor parte Eu escolhi a melhor parte Música Obrigado.